Obrigada, André! Oi, gente! Boa tarde! Sejam bem-vindos ao nosso Campinho nesta Semana Florida, que começa junto com a primavera, essa estação do ano, que nos ensina que nada como o tempo é que a gente possa florescer, né? Depois de plantar, regar e cuidar da nossa essência, dos nossos sonhos. Já cuidou do teu jardim hoje? O Grêmio começou a cuidar do jardim depois da Copa América. Embalou uma sequência que devolveu posições na classificação e a esperança de uma vaga direta na Libertadores, independentemente do que acontecer na competição que o tricolor ainda briga pelo título. Sábado foi a terceira goleada consecutiva. Teve gol do Luan, que apareceu de surpresa no time, né? Com a lesão do Jean-Pierre no treino de sexta-feira. Teve gol do Everton, Cebolinha, Jeremias, você que está aqui do meu lado, que passou o fim de semana no aquecimento e teve gol do Pepe. Essa é a tua animação para o gol do Pepe, Jeremias? Eu estava tão feliz que tinha começado a primavera que eu ia ganhar um paletó de André Rar, ninguém menos do que André Rar. E aí tu me faz dançar Ivete Sangar na segunda-feira de meia. Mas o Pepe... Ó, quando tem gol do Guerreiro, não tem que ter dança do Guerreiro? Quando tem gol do Pepe, tem a dança do Tufu. Tá, vamos lá. Como é que é o passinho? Não, mas todas as músicas são assim da moto, é isso? Como é que é? Para trás, assim, parece o Michael Jackson? Assim é o cardamal. Tá, pronto. Gostei de ver, gente. Estou gostando de ver esse Jardim Tricolor, hein, no Brasileirão. Terceira goleada foi o Cruzeiro, foi o Goiás e agora o Santos, um dos candidatos ao título, Jeremias. Dirão os faladores que é porque o André não está no time. Não, mas olha só. Outros faladores me disseram que o Luan fez gol porque é o horário que ele mais rende. Sábado de noite. Nossa, deu para ver a piada hoje. Não, mas aqui, falando sério, o Grêmio... No meio tempo, o Grêmio não foi bom contra o Santos. O que interessa é que o Grêmio soube sofrer o jogo, como diria um outro filósofo, tá? Venceu o Santos na Vila Belmiro. É uma vitória emblemática. Sabe há quanto tempo o Santos não perdia na Vila Belmiro? Mais de um ano. Mais de um ano que o Santos não perdia lá. Sabia que eu estava lá na Vila Belmiro, no dia 16 de outubro, meu aniversário, Celso Rote era o técnico do Grêmio, na primeira vitória do Grêmio na Vila Belmiro. Na história do Campeonato Brasileiro. Na história do Brasileiro, eu estava lá. Porque o Grêmio tinha vencido uma seletiva da Libertadores 99, gol do Robert. Mas venceu o gol do Rodrigo Mendes, não foi? Não, calma. Está querendo agora me dar 80 anos, né? Rodrigo Mendes, estou brincando. Que bárbaro. Se não me engano, foi gol do Escudeiro. Ah, pode ser. É verdade. Minha memória está tão boa assim. É verdade, Escudeiro, é verdade. É, mas acho que foi gol dele mesmo. É verdade. Ó, eu sei que foi importante essa vitória. O Grêmio está ali na sétima posição na tabela. E a gente está na torcida para que eles cresçam ainda mais. Agora, a gente está falando em primavera. E no Inter, cuidar do jardim tem sido uma tarefa complicada. Não só para os torcedores. Que ainda estão sem entender a derrota para o Atlético na final da Copa do Brasil. O elenco e a comissão técnica também precisam do tempo para processar a frustração. Diferentemente da vida, no futebol, só uma nova vitória poderia amenizar isso. Na vida, na vida de vocês, nossa, normal, nossa vida particular, quando acontece alguma coisa de ruim, você tem o tempo para amenizar. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo claro. E gosto sempre de deixar bem claro as coisas. Eu perdi meu pai faz três anos. Meu pai não vai voltar mais. O que vai acontecer na minha vida, dos meus irmãos, da minha família? A saudade. Em algum momento, nesse período de três anos, eu chorei quieto no meu canto. Sentimento de dor. No esporte, no futebol, o que vai te curar daquela dor? Você ficar chorando, você não vai se levantar. No futebol, a vitória. A vitória e o tempo. Mas o tempo sem a vitória, você não consegue amenizar rapidamente essa dor. Na vida, o tempo é que cura uma separação, uma perda, uma doença. É só o tempo que vai amenizar esse processo. E no esporte, meu amigo, você precisa vencer sábado, já logo em seguida. Porque senão essa dor vai continuar por muito tempo e você não vai ter tempo de corrigir as coisas que tem que corrigir. O tempo ainda vai demorar um pouquinho para passar. A vitória já veio, Jeremias. Foi chorada de novo, né? Dois gols anulados pelo VAR. Mas o terceiro do Rodrigo Lindoso, no apagar das luzes quase no Beira-Rio. Eu sei que o jogo foi de manhã. Salvou, deu um respiro, né? Para os jogadores, para os torcedores. Bem anulado. Estava impedido o Wellington Silva. Ah, mas foi por um braço. Estava impedido. Bem anulado o gol do Wellington Silva. Demorou um pouquinho ali. Muita gente até ficou em dúvida pela imagem que foi disponibilizada, mas ele estava à frente. Não tem como discutir, gente. Impedimento hoje com inteligência artificial. E esse é o gol que dá muita polêmica. Olha o Edenilson empurrando o cara no meio da área. Empurrou o lateral da Chapecoense que não chegou na bola. Outro gol bem anulado. Eu só queria fazer uma vírgula no que disse o Adair. Concordo com o Adair. O tempo é um remédio para tudo. Inclacável. Só que, Adair, existem algumas pílulas que ajudam a amenizar a dor, né? Uma delas tem nome e sobrenome. Martins Sarrafiore. O Sarrafiore não pode ficar no banco e jogar o Adair. É, mas não pode também colocar toda a responsabilidade em cima do guri. Eu até entendo, Adair, Jeremias. Eu não é que eu quero discordar de ti. Eu acho que o Sarrafiore merece oportunidades e uma sequência maior. Entrar aos 43 do segundo tempo, ele não vai nunca conseguir apresentar nada. Agora, não adianta ele mudar todas as peças a partir do momento que quarta-feira teve uma eliminação. Não, perfeito. Concordo contigo. Até porque aí tem uma outra resposta, Adair, que é muito coerente. Se ele mudasse cinco posições no time para domingo em relação à quarta-feira, o que nós diríamos aqui no Campinho e você que está em casa diria? Que aqueles cinco foram os culpados. Óbvio. Então o raciocínio do Adair está perfeito. Não mexe agora. Só que não pode. O Inter sem o da Alessandro. O Inter sem o Rafael Sobbs. Que até não é um articulador, mas faz as vezes de articulador. Precisa de um articulador. Aí põe quem de articulador? Neilton. Não. O Sarrafiore é articulador. Bota o Sarrafiore. O máximo que vai acontecer. O máximo que vai acontecer. Não deu certo. Põe outro. É, mas os outros também não estão dando, né? O que adianta? Tá bom, mas não seguir. Calma, Jeremias. É segunda, Jeremias. Calma. Ó, nós estamos falando todo o programa da primavera, né? Que tem que plantar, regar, cuidar pra depois colher. Sabe quem plantou e colheu? Quem? Matheus Henrique. Verdade. Plantou, regou e colheu. Seleção brasileira. Tá faceiro, Davi, do Guri do Grêmio. Ganhou até a logia do chefe. Fico muito feliz agora com a convocação do Mateuzinho, merecidamente, por tudo que ele vem fazendo. É uma das grandes revelações do futebol brasileiro. E é importante isso pro clube, é importante pro jogador, é importante pro treinador, é importante pro grupo. Não é mais um garoto jovem, entendeu? Porque ninguém conhecia o Mateuzinho até alguns meses atrás. Foi a mesma coisa que o Arthur. Hoje ele é titular do Grêmio. Hoje ele chegou na Seleção Brasileira. Então nós ficamos muito felizes com o trabalho que a gente faz entre o profissional e a base do Grêmio. Ô Renato, essa tua alegria aí não tá com nada, Renato. Ele dizendo, tô muito feliz com a convocação, tô muito feliz, o Matheus Henrique é um menino que merece. Realmente, parece tu, que ele não tem que dançar. Eu tri feliz que os jogadores fazem gol pra gente poder se divertir e tu fica emburrado. Parece o Renato ali na coletiva. Com o teu faladeiro eu dancei aqui, tia. Hoje é por um milagre que ele tá com medo, gente. Ele tá com medo. Não. Só porque eu tenho em Jeremias, atenção, na palma da minha mão. Quando ele se negar a dançar, eu vou mostrar o motivo. Então assim, se ele não quiser dançar, não tem problema. Eu mostro a palma da minha mão que eu tenho guardadinho aqui. Mostra outra coisa aí. Mostra a tabela do Campeonato Brasileiro. Muito mais interessante. A diversificação nesse momento, o Inter com a vitória permanece no G4, né? Tá ali, ó, com 36 pontos. E o Grêmio tá encostadinho ali no pelotão de cima, Jeremias. É importante demais essa arrancada do Grêmio. Até que, enfim, né? A gente nunca imaginava que o Grêmio ia ter tanta dificuldade pra poder evoluir na competição. Ah, tem três competições participando. Flamengo também. Olha lá onde é que tá o Flamengo, né? O que eu tô pensando já? No Grêmio. No Grêmio. Tem cinco pontos de diferença do Grêmio pro Inter. Nesse meio de semana, o Inter visita o Flamengo no Rio e o Grêmio recebe o Havaí. Essa distância pode diminuir até. Tendência que diminua porque o Flamengo tá na internet. Eu vou te dizer que Inter e Flamengo é quase um Grêmio do Brasileirão também, né? Porque... Ah, não. Jogaço. Desestabilizar o Flamengo é bom pro Grêmio também, né? Claro. Se o Inter conseguir uma vitória. Claro, claro. Gente, eu tenho uma pergunta pra fazer aos colorados. Você já pensou em jogar uma partida de futebol no Estádio Beira-Rio? Se esse já era o seu sonho ou se você não tinha pensado nisso, mas gostou da ideia, eu tenho uma notícia incrível pra te dar. O Estádio Beira-Rio lançou o evento Seleção Colorada, onde torcedores vão poder jogar uma partida no campo do Beira-Rio. Os participantes ganham um kit com uniforme exclusivo, vão se fardar no vestiário, vão entrar no campo pelo túnel e vão poder levar a sua torcida. Aproveite, garante o teu lugar o quanto antes nesse grande evento, pois ainda há poucas vagas abertas. As inscrições devem ser feitas somente na loja Coração do Gigante, localizada no Estádio Beira-Rio, ao lado do Portão 4. Consulte os valores e as demais informações pelo telefone 3392-1000 ou pelo e-mail contato arroba coraçãodogigante.com.br. Não tem cedilha e nem tem útil, tá bom? Depois do intervalo, a gente vai falar sobre aquela confusão do guerreiro depois do jogo, depois da partida por causa da camisa. E eu só vou dizer uma coisa, é brabo homem, hein, gente? Guerreiro não é assim pra enanar o cara. Você já regularizou o seu veículo nesse ano de 2019? Não? Então você tem que conhecer o Web Despachantes. Nele você pode parcelar todos os débitos do seu veículo em até 12 vezes no cartão de crédito. É, você pode parcelar o seu IPVA, o seu licenciamento e até suas multas. É muito fácil. Você acessa webdespaixantes.com.br, consulta os débitos do teu veículo online, escolhe a parcela que cabe no teu bolso e pronto, você recebe o documento em casa. E tem mais. Parcelando no Web Despachantes, você concorre a 5 mil reais pela Loteria Federal. Então não perca tempo, regularize agora mesmo o seu veículo. O Web Despachantes é um produto da Pimpag. E você, despachante que não faz parte da rede, entre agora mesmo no site Faça o seu cadastro. Webdespaixantes.com.br. Nesse você pode confiar. Demora, depois do jogo, Inter Chapecoense, o Márcio Araújo pegou a camisa do Guerreiro. E essa cena viralizou porque ele não quis dar a dele. E o Guerreiro disse, não, tira sim, me dá essa camisa, me dá aqui. Depois da partida, essa cena viralizou, os dois explicaram a brincadeira e o que aconteceu. Dá aqui o meu parceiro do Negão, nós vamos juntos. Hora ídolo aqui do Iga Nacional. Fala que eu te dei a camisa sua, você vai paixão. Não me dei a camisa. Só uma fama, meu parceiro, não faria nada que atrapalhasse, ele também não quisesse lá. Ele não queria dar a camisa. Não queria dar mesmo não, mas ele pegou. Mas tá tudo certo, não tem briga nenhuma não, viu? Ó, não é a primeira vez que o Márcio Araújo faz isso, ele não gosta da camisa não. Beijo, gente, boa semana pra nós.